Na minha intervenção hoje na comissão parlamentar de inquérito que está destinada a investigar os desvios da Petrobras fiz um registro que acho extremamente importante o meu sentimento é que as diretorias, gerências o comportamento administrativo da Petrobras não leva em conta o sentimento do país de repulsa pelas coisas que foram praticadas dentro da Petrobras uma prova disso é que as diretorias e as gerências continuam, embora tendo licitações prontas e empresas vencedoras para operar determinados contratos eles preferem deixar essas licitações vamos dizer assim, à deriva e contratam ao seu bel prazer empresas em caráter de emergência fiz essa intervenção, o presidente da comissão achou pertinente e acertamos com o presidente que vamos fazer um requerimento de formação de todo esse comportamento de todo esse gesto claro de corrupção que está acontecendo no país para que nós possamos acompanhar de perto a operação dos contratos na Petrobras a partir de agora a desiguação chegando ao Sr. P Kra Historio agora pessoal a desiguação a tarde